Esse é o território dos Estados Unidos que estamos habituados a ver, porém, o que muitos não sabem é que ele e sua área de soberania é bem maior que isso. Então, já deixa aí seu like, se inscreva no canal e vamos conhecer agora o verdadeiro território dos Estados Unidos. Vamos começar por aqui, a área contígua do país. Ela sozinha possui 7,8 milhões de quilômetros quadrados e é formada por 48 estados e o distrito de Colúmbia, similar ao nosso Distrito Federal. Esse pedaço de terra sozinho é menor que o Brasil, porém, sabemos que o seu território não é apenas esse. Ao norte, temos o imenso Alasca, que inclusive é maior que o estado do Amazonas. Já no Pacífico, há as ilhas do Havaí, parecem pequenas, mas juntas possuem uma área similar ao do estado brasileiro de Alagoas. Juntos aos demais, esses dois completam os 50 estados norte-americanos e formam os Estados Unidos que conhecemos. Porém, a coisa começa a ficar mais complicada a partir daqui, já que a nação possui uma área insular imensa, com 14 territórios espalhados pelo Caribe e Pacífico, e esses com diferentes estados, como por exemplo, Porto Rico. Mas antes de começar, vamos explicar esses estados. Territórios incorporados e não incorporados. Territórios incorporados são aqueles que fazem parte integral do país e onde a Constituição Americana se aplica por completa. Com esses estados, há apenas um lugar, o Atoll de Palmyra, lá no Pacífico. Já os não incorporados são aqueles que pertencem aos Estados Unidos, mas apenas algumas partes da Constituição do país se aplicam nesses territórios, como por exemplo, o direito a voto para a presidência. Porto Rico é exatamente um desses casos. Agora vamos para outros estados, territórios organizados e não organizados. Os territórios organizados são aqueles que possuem um governo próprio, ou seja, se autogovernam. É o Congresso americano que concede esse status a seus territórios. Porto Rico, novamente, é um desses, sendo classificado como um território não incorporado e organizado. Já os desorganizados são aqueles territórios que não possuem um autogoverno e, em maioria, são ilhas desabitadas e sem população civil. Bom, agora sabendo disso, vamos conhecer esses territórios a partir dos seus status. Em primeiro, temos o Atoll de Palmyra, um território incorporado e não organizado. Nele, há apenas presença de militares. É o único com esse status. Agora, temos cinco não incorporados e organizados. Porto Rico, Guan, Samoa Americana, Ilhas Marianas do Norte e Ilhas Virgens Americanas. Juntas, somam 3,6 milhões de pessoas e uma área de 10,6 mil quilômetros quadrados, quase duas vezes a área do nosso Distrito Federal. Esses são os cinco permanentemente habitados. E agora, por último, temos os territórios conhecidos como Ilhas Menores Distantes. Essas são classificadas como não incorporadas e não organizadas. Ao todo, são oito regiões no Pacífico. Na Polinésia, temos a Ilha Bacher, Holland, Jarvis, Atoll de Johnston, Recife de Kingman e Atoll de Midway. Além desses, há também o Atoll de Palmyra na região, mas esse está em outro status. Na Micronésia, também no Pacífico, há a Ilha Wake. Enquanto no Caribe, há a Ilha Navassa. Além dessa, outras três áreas são disputadas na região. Banco Barro Nueva, Banco Rosalinda e Banco Serranilha, que são pequenas áreas de corais. E atualmente, são administradas pela Colômbia, que alega soberania na área. Além de estratégicos, esses territórios também são economicamente importantes, já que aumentam as águas territoriais controladas pelos Estados Unidos, expandindo sua zona econômica exclusiva. Mas e aí? Você sabia de todas essas possessões dos Estados Unidos ao longo do Caribe e do Pacífico? Em breve, traremos mais vídeos com essa temática. E bom, por hoje é só. Até a próxima. Nos vemos aí em um próximo capítulo. Um grande abraço. Valeu e é nóis. Fui. Um grande abraço. Obrigado.